Mas Deus com todos! Amém! Esse é o irmão Nelsinho Fala mais Deus, irmão Nelsinho Amém! Esse irmão, se vocês souberem quantos anos ele tá fazendo Não tem cara de 16, gente? Fala pra mim Cara de 16 Hoje tá fazendo 91 anos Vê se parece Parece Deus preparou aqui, ó, reunião na casa dele Pra enferma, que a esposa dele é enferma Deus preparou o culto aqui E após o culto, Deus preparou aqui, ó Olha isso, gente Um golaço pro irmão Nelsinho, ó Então agora nós vamos cantar parabéns pro irmão Tá aqui os irmãos, ó Os irmãos Os irmãos já estão comendo Aqui, ó, quantos irmãos que vêm, gente É o quê? Tem mais irmãos lá dentro? Então bora lá Quem vai cantar parabéns, vamos lá Vamos cantar parabéns pro irmão Nelsinho Vai apagar a luz? Vai apagar a luz? Vai apagar a luz? Vai com a luz acesa? Então vai Então vai Quem começa? Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Agora ele vai cantar Com Deus ao teu lado Não longo por vir Que a vida lhe seja Um eterno sorrir Amém Amém Vai na vez Parabéns Parabéns Noventa e um Noventa e um Noventa e um Noventa e um Glória a Deus Viva! Deus abençoe grandemente Que dê mais Cem anos de vida Pro irmão Parabéns Tomar próbios Aí Ah não Para Então ela é Que eu vou ficar com ciúme Ele tem que tomar também Vai chegar Noventa Vai chegar noventa e um Peraí Peraí Tem mais uma pessoa Fazendo aniversário Vem cá Yuri É O neto do irmão Nelson Fazendo aniversário Também Vamos cantar Parabéns 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 Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns 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 Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Oi, 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 nada Tudo Como é que é? É Ai, de novo Meu Nelsinho Com Deus Ao teu lado Não longo Por vir Que a vida Lhe seja Um eterno Sorriso Eeeh Glória a Deus Judão, viva Eeeh Olha que bolo lindo Que o senhor preparou Isso é música cristã É música cristã, né? É, não é pra picar É pra abençoar Pessoal, né? Eu preparo uma festinha Que estão aqui Com os irmãos Com o irmão Nelson Que está o servo de Deus O irmão Lescom Que está participando A esposa linda Maravilhosa Minha irmã Minha irmã Amém Espacata hoje, hein? Onde você vai? Nosso servo de Deus Fala não tô gata hoje Tô sempre Ah, sempre Tô gata A irmã Tomando guaraná aqui Mais irmãs aqui, gente Que o senhor preparou No aniversário Do nosso irmão Nelson Mais salgado aqui Mais irmãs lá, ó Tá bom salgado, irmãs? Tá bom Ai, glória a Deus Essa é a irmã Maria Ô, irmã Maria Não tô tirando foto Olha aqui Essa é a irmã Maria Esposa do irmão David Ó, irmão David Deixa eu perguntar lá Se pode Porque tem gente que Tem mais irmãs aqui, ó Que tão participando Da festinha Do nosso irmão Nelson Olha lá Olha o povo, gente Glória a Deus Vamos ver os comes e bebes Essa irmã Daír Sauda, irmã Daír Glória a Deus Tem mais irmãs aqui Vamos ver o salgado Olha, gente Que Deus preparou pra nós, hein Que maravilha Tem beijinho aqui Tem, vai Brigadeiro Não, é tudo beijinho É tudo beijinho Com fruta, morango Uva Quem fez? Eu Você? Eu fiz canudo Eu Olha lá, mais salgado, gente Que delícia Peraí Deixa eu mandar uma Com esse gatinho Como que é o seu nome? Braia Como? Braia Você é lindo ou você é feio? Lindo Ah, você é lindo ou eu? Quem falou que você é feio? Eu sou um gato Eu sou um gatão Que coisa linda mesmo E você Quem é? Quem é? Tá aqui mais as irmãs Deixa eu mamar um pouquinho aqui Com o Nelson Noventa e um ano, gente Olha que idade Que o servo de Deus chegou forte Com toda a saúde do mundo Fala Giz, gente Giz? Giz? Mostra lá pra tentar Duas Só os irmãos Cadê as irmãs agora? Agora é a vez das irmãs Os irmãos já foram O irmão Davi Que atendeu a reunião Sorriso aí, gente Sorriso Cadê os dentes? Ei Fala Leleia Vamos dançar Leleia O irmão Davi Obrigado.